E olha a gente aí. E aí? Todo mundo calado hoje. Não sei porquê. Então, como vocês podem ver, a gente tá aqui já a caminho. E hoje, tanto hoje quanto amanhã, vai ter que ser dois dias muito intensos, porque a gente tem que gravar ao final. Três são três. Hoje é dois. Com esse, são três. Ai meu Deus. Então são quatro. Então, nesses dois dias, já tá em dois dias, gravando quatro vídeos. E a surpresa de hoje é o nosso convidado especial. Caral. Se é presente, se é presente. É verdade. E a nossa segunda convidada especial é a Nayara, né? A Nayara que vem. Dmitida. Era pra ser o Danuso, só que nós temos a Nayara. Pra fazer um link, né? Com o vlog passado. A Adriana comentou. Oi! Ela assistiu. Maravilhosa. Assisti. Disse que tava com saudades. Mandando um beijo versão 40 anos. A Kelly. É uma amiga da Nayara. Meu Deus, a Kelly. Ela é a Cid, ouviu? No nosso canal. Um beijo, Kelly. A gente é uma vez. Ela é uma vez. Ui, chegamos. Peraí, peraí. Ai, 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 ai. Look funeral. Todo mundo vive preto. Menos eu. Gente, eu acho que o melhor é o primeiro da faculdade. Tem que ser um rima mais sério. Two hours later. Esse que é o drama. Pra você que tá vendo os baixos, esse que é o principal drama pra... Porque tem esse bago Legos aqui, ó. Kiki, como vocês podem ver, já saiu um. Então, se sair outro... Como aconteceu agora? Peraí. Não, a voz vai subir. Amarrado. Tem uma elástica que tá amarrado. Porque se tiver um elástico, dá pra amarrar bem aqui, ele segurando aqui. Aí, se esse bicho cair, fica seguro pelo elástico. Mas... Fica não. Mas fica não. Porque isso aqui sai. Isso aqui sai. Não, mas amarrar bem esse aqui, no bichinho bem aqui. Aí não cair. Tá bom, então, Carol. Carol. Oi. Ai, socorro. Vai gravar? E assustar os convidados. Já tá gravando. Oi. Aí, irmã. Ajeita. Sorry. Sorry. Ó, eles vão começar agora. Fala, amados. Faz Senhor. Nós somos a Juventude do Conjunto Esperança. E hoje tá começando o quadro Guia de Sobrevivência. Pra também, tipo assim, dizer o que você não deve fazer. Ai, gente. Foi a intenção. Ó, tem uma fora. A Raquel tá lá fora. Raquel tá lá fora. Se a gente não começou, nem ia gravar direito. Roda a vinheta. Pode ser assim? Pode. Mas tem que se apresentar, né? É, todo mundo. É. Oi, então, me apresentar do nada. Assim, ó. Fala, assim, ó. É, ela é a Carol. Aí, pessoal, vai ajudar o Danuso. Tá diferente. Eu vou confundir. Eu vou ficar dizendo que é o Danuso direto. Mas já é a Nayara, não é? Já é a Nayara. Ó, ó. Onde tem Danuso, já? É só botar o contrário. Fica... Verdade. Então, vamos ver quem é... Como é que a gente se conhece? Tá bem ligando para mim. Ai, meu Deus. Mulher boss, eu sou ansioso. Tá ansioso. Então, desligue. Melô. Não é ninguém. É cobrança. Não é cobrança, ninguém. Isso vai pro vlog. Vai pro vlog. Tá grande lá, não, amigo. Pois é, porque eu sou mais a cacau. Cadê? Deixa eu ver onde está. Esse aqui é o Lucas. Meu pescoço é curtinho. Ai, sem um. Faltou. A gente chegou aqui em que horas? Foi umas quatro horas, não foi? Não. Não, mas três e meia. Três e meia. É quatro, vai dar cinco horas, então. Foi uma hora. Três e meia. Dá até, tem que gravar um monte de coisa ainda. Ua, uma basura. Eu não sei. Ele canta lá na caia. Chupa, mano, Raul. Gente, tá ótimo. O que? Gente, eu sei. Por que eu tô com uma vergonha de botar isso no vlog? Isso também. Mamma mia! A nossa... Lave as mãos, galera. Ai, meu Deus, a gente tá agora na pausa. Na vídeo pausa do vídeo show aqui. O vídeo show. É, tipo, se a gente não tá... A gente não está satisfeito com o fato de ter quatro vídeos pra empregar, agora temos cinco. Por que, tipo... Quem vai editar essa aula de vídeo? Esse é agora o Lucas. Aí tá aí o vídeo do vlog também. Porque ele... Ele cinco mil, ele cinco mil, né? Deu a ideia? Cinco mil. Ganhou o vídeo. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? A primeira impressão que eu tive sobre a faculdade, sabe? Foi muito legal. Porque foi um sentimento, assim, de, tipo... É diferente da escola, sabe? É um lugar, assim, mais aberto. Em que eu tenho que me virar por mim mesma. E eu sempre gostei dessa sensação, sabe? De eu ter que fazer as coisas por mim mesma, sabe? Eu já tive umas experiências antes. E... Ué! Rolou, Nayara? Vai? Vai! E aí, eu sempre... A Nayara era pra mim, tipo... Carinha, olha pra câmera. Não! Deve ter a letra, o Mojão. Eu não... Eu tenho esse negócio! Psicóloga. Vai, vai, Carinha. Por que não tentar de novo, né? Peraí, eu tô não pra falar com vocês. Tá ligado. Esse trabalho é ótimo, amiga. Foi isso aí, a gente sempre... Pró, é pra poder, que a gente quer te dar um jeito. Diga assim, você vai ver no vlog. A gente vai fazer uns... Não, mas tá a hora de falar em inglês. Salve, gente. Salve. E... Afinal de contas, isso me deixou respirar realmente pro... Estão me filmando fazer isso? Não. Estão sim. Ai, senhor! Tá pegando. Tá sim. A pegada de lado era aqui. Ai, que delícia. Fira e canta lá na praia. A Thumb! Vai virar a Thumb. A Thumb pro vlog? Vai virar a Thumb. A Carol... A Carol tá segurando o meu bebê, viu? Ai, gente... Não, porque a Thumb, assim, a Thumb, assim... A Thumb, assim... Aí, a água ali do lado e a gente no meio. Mas não dá. Dá! Faz um fotô-jogozinho. Perdoa a ideia, cara. Vocês vão acabar com a minha reputação. Todo mundo conhece. A gente pode comer assim, tipo... Quem é? Abre se o mar. 25 de maio. Terminamos a agorinha. Curta, compartilhe. Se inscreva nesse canal maravilhoso. Até a próxima. Tchau. Vou ter mais de partida. Ai, socorro. Tchau. E aí